imperdível. As gurias coloradas precisam vencer essa partida. Além do maiúsculo triunfo de quatro dias atrás, a campanha colorada no gauchão também conta com goleada de 4 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro. Na primeira partida disputada pelo Inter no estadual, empates diante do Grêmio, por 2 a 2, e Juventude, pelo placar de 1 a 1. Donas, portanto, de oito pontos na competição, as gurias também têm saldo positivo de 13 gols, idêntico ao do Juventude, vice-líder. Torcedor colorado, se o vermelho que corre em suas veias é da mesma cor do manto sagrado do Inter, se inscreva no canal que irei acompanhar toda a informação e passar para você. Para não perder as últimas notícias do Inter em primeira mão, é de extrema importância que você deixe seu like para que o YouTube siga mostrando essas informações para você. Gurizada, o Inter conquistou importante vitória no último meio de semana. Na quarta-feira passada 12 do 10, as gurias visitaram o Elite, em Ijuí, e saíram de campo vencedoras pelo placar de 9 a 0. Já classificadas para as semifinais do Galchão, as gurias coloradas enfrentam o Oriente nesta manhã de domingo 16 do 10, em partida da quinta e última rodada da segunda fase estadual. A dois pontos dos líderes Juventude e Grêmio, o Inter precisa de uma vitória pelo melhor saldo possível, para ter chances de avançar para os mata-matas na ponta da tabela. Qual será o placar da partida para você na manhã deste domingo, entre gurias do Inter e o Oriente? Deixe seu palpite, seu comentário é diferenciado. Se inscreva no canal a qualquer momento atualizamos mais informações para você.